Olá, eu vou fazer aqui algo que não costumo fazer, que é responder a um ataque que eu recebi. É chato. É chato porque geralmente vem de gente que não vale a pena. Quer dizer, as pessoas que costumam nos atacar nas redes sociais, na esmagadura, a maioria das vezes, são pessoas com menos expressão do que a gente. E, portanto, ao fazê-lo, está querendo aparecer. Evidentemente, imagina, eu estou me referindo, no caso, a uma senhora chamada Joyce Hasselman, cuja exuberância não exatamente ligada às questões do intelecto precedem muito a sua capacidade de formular qualquer ideia razoável. Ela vive me provocando por aí. Eu deixo de lado, porque não vale a pena. Imagina, eu falo, em um programa de rádio, eu falo para 40 milhões de pessoas. A Joyce, tadinha, ela fica se orgulhando quando o vídeo dela consegue, sei lá, 50 mil, 60 mil, não sei o quê. Me contaram isso, eu juro, eu não vejo. Eu não vejo. Essa agora me foi... O ataque de agora me foi enviado por um amigo. Falou assim, não, acho que há algumas coisas ali que merecem. Eu vi, até os 6 minutos e 44 segundos, acho que é por aí, se a minha memória não falha, eu estava assim, não, deixa ela, deixa a doida falar o que quiser, não estou nem aí. Mas aí aconteceu um evento, eu comecei a rir, rir muito, cheguei a perder o fôlego de rir. Eu falei, ah, não, merece. Merece, eu acho que as pessoas têm o direito de saber. Bom, eu conheci a Joyce em 2014. Um dia eu chego a Veja para trabalhar, está lá, a Joyce vai ser apresentadora, está aqui. Achei a figura exótica, mas o que eu constatei logo, de imediato, porque eu falei umas duas ou três coisas que eram do nosso métier, e ela me devolveu umas batatadas. A Joyce deu uma ignorância assombrosa. Assombrosa. A Joyce, nunca ninguém tinha ouvido falar desta senhora, ela tinha alguma fama no Paraná. Quer dizer, os jornalistas do Paraná sabiam, porque ela teve problemas lá com o sindicato, porque ela plagiou, ela plagiou não, ela chupou textos de jornalistas sem dar crédito. Procurem na internet. Está lá, o processo está todo lá. É um negócio vexaminoso. Graças a Deus, depois que isso veio a público, eu nunca mais aparecia ao lado dela, nem apareceria. À época, ela me ligou buscando solidariedade. Evidentemente, não teve. Sabe por quê, Joyce? Porque eu sei como é difícil escrever os próprios textos e ter ideias originais, o que você não tem. Essa senhora era um ser obscuro que ganhou visibilidade na Veja e se reinventou como jornalista de direita. Como jornalista conservadora. A Joyce não sabe nada. A Joyce não leu nada. A Joyce não sabe escrever. O vídeo, vejam o uso que ela faz da crase no vídeo que ela publica contra mim. Não adianta ir lá corrigir. Eu estou com a foto lá, no vídeo. Se não me engano, tem um aquém com a crase bonitinha ali. É só essa uma das barbaridades. Ela é bem falante. Ela é desenvolta. Vai jogando os chavões. Vai ofendendo as esquerdas com tudo o que lhe dá na cabeça. Como se ela soubesse do que fala. Mas ela não sabe. Em certo sentido, é uma coitada. Só não é uma coitada porque ela se dá bem. De algum jeito. De algum jeito, ela se dá bem. Então, ela é uma coitada intelectual. Ela é, certamente, uma coitada moral. Você imagina como deve ser difícil ficar repetindo os chavões de direita que ela repete sem nem saber direito o que está falando. Deve ser chato para cacete. Não é, Joyce? Mas ela vai. E a prova da ignorância dela fica no vídeo. Eu adorei o momento em que ela diz assim o Reinaldo que do meu lado defendeu os movimentos para o impeachment. O Reinaldo que do meu lado ô louca, ô boba, ô maluca, eu do seu lado, você do meu lado. Eu era Reinaldo do Azevedo já, você não era ninguém. Você apareceu do meu lado. Você apareceu ao lado de Augusto Nunes. Não eu do seu lado. Aliás, muitos amigos me perguntaram, você não vai continuar a fazer o programa com aquela senhora? Vai? Eu disse, olha, vai lá. Chega de... Não tenho preconceito também. Os meus amigos estavam certos sobre você. Eles fizeram muito bem, Joyce, em acreditar na primeira impressão que eles tiveram a seu respeito, que deve ser uma primeira impressão mais ou menos generalizada. Eu não. Eu resolvi que, de algum jeito, poderia haver alguma suspeita de sublime em você. mas não há. Né? Não há nada. Aí, diz a Joyce, o Reinaldo mudou demais, você não sabe nada de mim, maluca. Vai ler o que eu escrevi no blog nos últimos 11 anos. Vai ver quando é que eu flertei com o ataque ao Estado de Direito, ô doida. Ontem mesmo, eu disse que o STF fez muito bem, muito bem, em aceitar o pagamento de indenização para presos que são maltratados. A direita para a qual a Joyce fala, que não é direita, é gente, desculpe, chucra. Ah, vai dar coisa para bandido, vai dar coisa para bandido. Esse, esse bolsonarismo asqueroso que ela passou agora a vocalizar. Aliás, ô Joyce, você está trabalhando para o Bolsonaro? Vem cá, é profissional a coisa ou é só por amor? Amor que eu digo, amor intelectual. porque você faz uma espécie de assessoria nem de imprensa porque você não é imprensa. Você não é uma jornalista hoje, você é outra coisa. Aliás, você confessa ser outra coisa. Eu pergunto uma coisa, é remunerado ou menos ou é de graça? É por amor ideológico. Amor ideológico. Aí ela diz assim, que o Reinaldo passou a atacar os movimentos democráticos porque eu critiquei a convocação do próximo protesto, ou sei lá o que seja, no dia 23 de março. Critiquei, sim, mas não critiquei sorrateiramente. Critiquei para as pessoas, inclusive, pessoas que são minhas interlocutoras. conversei com pessoas do MBL. Conversei com Rogério Schäcker. Disse a eles o que eu acho. Rogério Schäcker do VPR, do Vem Pra Rua. Eu disse a eles o que eu acho. Acho um equívoco. Acho, e atenção, o MBL não é direito à chucra. O Vem Pra Rua não é direito à chucra. A Joyce é direito à chucra. E outros? Você, sim, você é direito à chucra. Você não sabe nada. Você não leu nada. O que você sabe é a cultura de Google. Mal lido, ô doida. Mal lido. Eu sempre tive vergonha de ficar do seu lado. Você nunca reparou? Inclusive, quando você vinha, você tem um jeito muito, digamos, como é que eu vou definir, Joyce? Você é uma pessoa muito física, não é? Você entende? Pessoa muito física. Assim, que se impõe, que gosta de encurtar distâncias. Não sou eu, como outras pessoas da Veja que estão muito constrangidas com isso. Uma vez foi entrevistado na Veja quando nós vimos você estava atrás dele fazendo massagem no ombro dele. Você lembra disso? Constrangedor. Você adora afetar intimidade com gente que você não conhece. Como agora, estive com o Michel Temer, como ela fala no vídeo, que é Steve com o Michel Temer. O grupo foi lá e o Michel Temer recebeu as pessoas. Aliás, você saiu de lá asseverando que o Ives Gandra Martins Filho seria ministro, não é? Não foi? Não é isso? Bem formada, sabendo de tudo, sempre os bastidores. Outra coisa sua, eu lembro ainda de um vídeo seu que me chegou, você dizendo que tem uma grande tramoia médica para impedir o Lula de ir para a cadeia. Lembra, Joyce? Uma coisa que você inventou, que nunca existiu. Ô, Joyce, antes de eu te conhecer, eu achava que a Loura do Banheiro era uma ficção, mas agora eu sei que não é, existe. É uma espécie de coisa que é, uma espécie de fantasma do bom senso, isto é, que ameaça o bom senso. A inteligência, a clareza, a objetividade, você não é jornalista. entende? E quando você se comportou como jornalista, pegou textos que não eram seus. Você, de fato, se você fosse de direita, você nem sabe o que é isso. Se você fosse de direita, você realmente seria do tipo de direita que eu repudiaria e não queria perto de mim. Eu te acho desinformada, eu te acho preconceituosa, arrogante, mal criada, tudo aquilo que eu repilo. Ah, mas aí ela pega algumas palavras de ordem para incendiar idiotas, né? Como o Reinaldo diz que Lula na cadeia, que não pode Lula na cadeia. Eu disse que não pode Lula na cadeia? Mentirosa! Eu só disse que o Lula na cadeia, quem prende o Lula é o Sérgio Moro. Por que você não vai cobrar do Sérgio Moro que prenda o Lula? Você quer cobrar de mim? Aliás, prender com base em quê? Não que eu ache que ele não mereça, mas eu queria saber o que você pensa a respeito. Qual é o seu conhecimento da lei? Você não leu o Código do Processo Penal? Você não leu o Código Penal? Você não leu a Constituição? Você não leu bosta nenhuma, Joyce? Você é uma coisa melancólica, Joyce. Coisa patética, Joyce. Aliás, os seus amigos da extrema-direita tiram o sarro de você. Saiba disso. Acho, inclusive, que é até um pouco machista a coisa. Confundem essa sua exuberância com alguma outra coisa. E não, talvez não, acho que não. Eu não confundo. Você sabe que eu sempre procuro manter distância. Olha, aí ela diz, em que planeta Reinaldo vive? No planeta do Estado de Direito. Acho que as manifestações agora só contribuirão para levar para a rua extrema-direita como você, chucra como você. Não adianta me tentar me processar pelo chucra, que o chucra quer dizer também sem trato, grosseiro, que é o que você é. Gente chucra como você. Vai levar alguns que vão aproveitar para atacar o governo. Temer, não por acaso, não por acaso, o Jânio de Freitas está apoiando a sua manifestação. Não por acaso, o Mário Sérgio Conte está apoiando a sua manifestação. Não por acaso, o Guilherme Boulos está convocando as pessoas para ir à rua. E você vem perguntar o que aconteceu comigo, sugerindo, aliás, todo vídeo sugerindo o que terá acontecido. como se eu tivesse feito algum acordo de bastidor. Ô doida, eu tenho quatro empregos, vou em breve ter o quinto. Eu pago as minhas contas, quem paga as suas? São os vídeos que você faz? Quer brincar de quebrar sigilo aqui fora? Hein? Eu pago as minhas contas. como sabia a Receita Federal desde o Lula, do governo Lula, eu vivo com o dinheiro do meu trabalho. Ganho honesto também e exercido sobre duas pernas. Disse, nossa, o Reinaldo... Ah, não, tem uma hora que ela fala assim, o nosso Reinaldo Azevedo. Que nosso, porra nenhuma, lá sou seu. Está doida, o nosso. sou seu, não. Nunca fui. Nunca fui. Aliás, eu execrava fazer o programa com você, sabe por quê? Porque você tem a mania, você é tão, você é tão determinada pelo visto em se apropriar de ideias que não são suas, que com alguma frequência você fazia o seguinte, eu estava aqui do lado, a sua função era me entrevistar ali, perguntar coisas. A sua função era me entrevistar, perguntar coisas, não sei o quê. E você tem a mania de dizer assim, Reinaldo, você não pode entrar aqui e me ajudar aqui que eu não ligo. É assim que a coisa tem que ser. Reinaldo, você não acha tal coisa? E eu dizia, acho, eu escrevi isso hoje. Você perguntava se eu não achava, como se fosse ideia sua, aquilo que eu mesmo havia escrito, aquilo que eu mesmo havia falado, aquilo que eu mesmo havia explicitado. foi ser uma fraude intelectual, moça. E a prova maior, Joyce, pelo amor de Deus, Joyce, Joyce. Aí eu cito lá um trecho de Memórias Póstumas e Brascubas, em que diz o narrador que o leitor deve se livrar de uma ideia fixa, nada pior do que uma ideia fixa. Uma ideia fixa é um argueiro, é um cisco no olho, uma trave. Aí a Joyce, a Joyce muito sábia, porque a Joyce, por exemplo, é Machado de Assis, é um que ela esmerilhou inteiro, sabe tudo, leu tudo. Quai te demente a quepit, vai procurar o sentido, deve ter ir pela internet. Aí ela muito sábia diz, porque o Machado de Assis disse na mesma obra, Dom Casmurro, louca, doida, ignorante, o Google não resolve todos os problemas, não. A frase que você citou sobre a vaidade ser uma forma de corrupção, sentido que você nem entende, que isso, na verdade, é uma citação indireta lá da Bíblia, que você também não leu. Atenção, isso não é de Memórias Póstumas, mas é do Dom Casmurro, que você também não leu. Vejam lá no vídeo, eu li pelos 6 minutos e 44 segundos, acho. Que você também não leu. Você não sabe o que fala. E mais, e agora diz, nós somos sociedade organizada. Você virou movimento? Nós? Nós. A Joyce chegou e agora é dona de movimento. Se tem aqueles tiozão babão, que, como eu vou dizer, no climatério da sua vida intelectual, se excita com as suas ideias, se excita intelectualmente com as suas ideias, parabéns. Mas, no mais, é isso que você tem, no máximo. O Joyce. Ah, sim. E aí, ela parece, em algum momento, alguém me disse que ela teria casado com um médico. E a Joyce, como ela casa com um médico, ela já vai dar aula. Ela diz assim, porque são outras coisas, são como bactéria, o PT como uma bactéria que se toma remédio fraco fica resistente. Vai estudar, inclusive isso. Vai estudar, inclusive isso. Que a resistência de bactéria não é só com remédio fraco que vai tornando a bactéria forte. Se você dá um remédio pesado demais, também você contribui para criar super bactéria. O mecanismo é outro, você está errada. Você está achando que a bactéria fica lá assim, comendo. Joyce, 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 dormir com as pessoas não nos deixa mais inteligentes. Nem que seja Schopenhauer. Almoçar com elas também não. Jantar com elas também não. Ficar lendo fragmentos de Google também não. A única coisa que salva, Joyce, é aquilo que você não faz. Ler, querida, ler. pegar esse seu corpo convincente, colocar em repouso e ler. Viu? Vai saber exatamente como se formam as bactérias resistentes. Não é isso que você diz. Não é porque você casa com o médico que você pode dar aula disso, daquilo. Não é porque você conversa com o político que depois você sabe política. não, Joyce. Não é assim. Fosse assim, Joyce, você aprenderia a conduzir avião só de ser aeromoça. E você, nem a aeromoça, você é a pessoa que troca, enfim, cuida, zela pelo avião, o que a pessoa é absolutamente respeitável, mas que não está preparada para conduzir. Você absolutamente não sabe o que diz. Não, eu não ataco movimento nenhum. Ao contrário, o que eu faço, o que eu faço é respeitar os movimentos e exercitar a minha divergência. É isso que eu faço. Olha aqui, moça, conseguiu o que você queria, queria uma resposta minha, estava procurando isso faz tempo. A nossa última conversa foi gentil, que foi a última vez que fizemos programa juntos, depois disso eu não falei mais com você. Aliás, você sabe que eu não atendi seus telefonemas. Certo? Está tudo lá registrado no meu telefone. Você ligou, eu não atendi. Várias vezes, uma vez, inclusive, de madrugada. não atendi. Sabe por quê, Jorge? Porque eu não quero falar com você. Porque eu não gosto de você. Porque eu te acho ignorante. Porque eu te acho bruta. Porque eu te acho tosca. Despreparada. Falastrona. Seu problema não é ser reacionária, que há reacionários inteligentes. você mesmo vive hoje pendurada num, que é o Olavo de Carvalho. É um reacionário inteligente. Mas é outra coisa. Falar com o Olavo de Carvalho por internet também não deixa ninguém mais inteligente. Pode deixar a pessoa ainda mais burra, porque passa a repetir aquilo que não entende, que está além do seu alcance. Não. E agora, já caminhando para o encerramento, nas vezes em que eu fui obrigado a conviver com você ali, às segundas-feiras, nem sei por quanto tempo foi, eu tentei, umas quatro, cinco vezes, usar uma referência ou outra para saber se a gente conseguia avançar um pouco em algum pensamento. E aí eu vi que não. Então, quem vê os vídeos daquela época, eu lembro que eu brincava muito com o fato de você ser uma pessoa que exercita bastante essa linguagem do charme, não é? Entende? Eu mesmo embarcava na onda porque era a única ironia possível ali, não é, Joyce? Outra ironia não dá. Porque você é do tipo que se a gente faz uma ironia, a gente precisa explicar para você entender. E ironia, quando a gente tem que explicar para o outro entender, Joyce, não é ironia alfafa. E eu me senti um pouco constrangido de ter de fornecer alfafa para você toda segunda-feira. Está bom assim? Fica quietinha no seu canto, vai lá cuidar do seu... Você tem movimento? Vai cuidar do seu movimento. Vai? Vai cuidar do seu movimento. Porque, e mais, atenção, você foi demitida da veja? Não fui eu demitir, não. Me coubesse decidir, teria demitido. é bom que fique lá. Aliás, me coubesse decidir, não teria contratado. Porque, no seu caso, voltando ao começo do vídeo, eu acho que eu teria sido profundo bastante para acreditar na minha primeira impressão. Joyce, vai ler Dom Casmurro, vai, fia? Vai ler Memórias Póstumas e Brascubas, vai? Joyce, vai ler qualquer coisa. arruma algo de útil para fazer nessa vida melancólica que você exibe por aí. Está bom, querida? Que saudade. Ó, coraçãozinho para você. Né? Vai estudar, vai, maluca. Chega. Estado de Estado de Estado de Estado de